Olha que interessante pessoal, época do piqui, aqui na nossa região, quanta maravilha aqui, super interessante, vamos estar apresentando para vocês aqui essa árvore aqui, piquezeiro, uma árvore aqui que está sendo extinta aos poucos aí em decorrência do desmatamento. Estou mostrando aqui para vocês essa maravilha que é o piqui, então estamos na época maravilhosa da colheita do piqui, na frente vou estar mostrando um vídeo para vocês explicando os nutrientes do piqui e apresentando para vocês como é por dentro, esse aqui não vou estar cortando porque ainda não está bem maduro, está caindo, mas está de vez ainda, tem que guardar em casa, espera amadurecer, então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, até mais pessoal, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.